Dá uma olhada nesse churipã, que delícia. Pega a linguiça, corta ela no meio e põe pra fritar na chapa ou na frigideira. Abre o pãozinho, tosta ele, coloca o queijo pra derreter em cima da linguiça, bota no pão, molha o chimichurri, bebê aqui em casa, delicioso. E agora é só correr pro abraço, cara, muito gostoso. Já quero fazer isso aqui, ó. Marca aquele arroba o seu amigo que tem que fazer pra você.